Passando na meia lua, chega Roberto, evitou bem, afasta pelo América, deu sequência muito curta, o Mauro, Dida tomou pelo Corinthians, vai a Ribamar, limpou, preparou, engatilhou e a bola foi embora. Passou em branco, vai embora Roberto Carlos, o Flávio estava pedindo lá pela ponta esquerda, vai arriscar pro gol, defendeu em dois tantos outra vez Ronaldo. Diante da ausência do Amaral, Denilson, vai Denilson, olha o desespero do Dida, ainda Denilson, essa bola passou, pegou bonito o Ronaldo. Descendo o Zé Roberto, a falha da ribazão, Zé Roberto bateu pro gol. Cobrança de Roberto, antecipação foi do Dida, olha o Maurinho chegando, vai bater, virou pro gol, agora passou depois da caída de Ronaldo. O Wilson Mano tá em todas, hein Wilson? É verdade, eu vi de ó, verdadeiro limpador de para-brisa ali naquela defesa do Corinthians. Que naturalmente ele deve estar um pouco preocupado com a ribazão e o pênalti. O Dida vai partir pra cima do Luiz Carlos Antunes. O pênalti, numa situação criada pelo atacante Maurinho. É, o América foi lá três vezes, o Corinthians veio duas vezes, não conseguiu abrir a contagem, aí está a melhor oportunidade do jogo para o América. Esperando a autorização da arbitragem. Partiu pra bola. O América, cobrando o pênalti aos 41, Roberto Carlos, o camisa 9, inaugurando e mexendo no placar. 1 a 0, Roberto Carlos. Sem defesa, sem defesa para Ronaldo. Esse é o Roberto. João Santos. João Santos levou o primeiro, passou pelo segundo. Levou o terceiro homem também, vai por cobertura, pra fora. O Wilson Mano tá desesperado nessa defesa do Corinthians. Olha como ele toma na base da raiva. Vai, boa bola pro Claudio Adão. Preparou, tentou mais uma finta. Ainda Claudio Adão, não deixava chutar. Marcos Roberto pela direita. Essa bola foi desviada. Último toque me pareceu de Ribamar. Ribamar, exatamente. Empata o Corinthians. Numa confusão terrível ali à frente da pequena área do Betinho. Primeiro o Claudio Adão, depois o Marcos Roberto e finalmente na rede. Ribamar aos 22 minutos e cola em São José do Rio Preto. Até que enfim, Corinthians. Até que enfim. Neste 1 a 1 em São José do Rio Preto. Recebeu autorização. Essa bola é perigosa. Olha o que tem de lama ali na pequena área do Betinho. Maurinho. Esse aqui confundiu toda a armação de marcação da defesa do Corinthians. Neste dia de Páscoa, a festa da família brasileira e o futebol para você pela cultura. Encerrado o jogo. Corinthians-Ribamar. 1 a média.